Jogando em Florença, o time de Edmundo saiu na frente da Fiorentina com Amoruso. Na segunda etapa, o português Nuno Gomes fez um golaço e empatou. Nos acréscimos, Edmundo em jogada individual fez um belo gol. O bom futebol do brasileiro apareceu tarde demais na temporada e os napolitanos terão de amargar a segunda divisão mais uma vez.